A agropecuária gaúcha cresceu quase 30% em exportações no mês de julho deste ano, comparando com 2014. Os dados são da Fundação de Economia e Estatísticas, anunciados recentemente. As exportações representam quase 10% do total vendido pelo Brasil ao mercado internacional em julho, fechando o mês em terceiro lugar no ranking nacional, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. A divulgação que a gente faz, os dados são do Ministério do Desenvolvimento e do Comércio Superior, que eles divulgam no início de cada mês, e aí a gente faz os cálculos aqui do índice de valor, volume e preço, e a cada mês a gente vem e divulga para a imprensa, para a sociedade como um todo. O soja foi o grande responsável pelo crescimento das exportações da agropecuária. De acordo com um pesquisador da FE, o grão representa cerca de 98% das exportações do setor. Este é o melhor desempenho da oleaginosa desde 2002, tanto em valor exportado, quanto em toneladas embarcadas, principalmente para os Estados Unidos e a China. Quando a gente pensa em volume, na quantidade exportada, assim, nós estamos crescendo. Isso é uma coisa bastante legal.